Música Para a escola e meter os materiais na EPP da pré-escola do Tom Canucas são malambas da vida Eu troquei o beijo da manhã pelo dongue pra ir trabalhar Os canucos lá na escola não parar E o padrão que guarda o salário no quinquilê E eu demoro um pouco de meses pra receber o vencimento Minha vida está sem sal e eu ganho muito mali Sou vizinho do vizinho que diz que a vida mudou Ontem mesmo me esqueci de te dizer que te amo Porque o jardim que me lembrava se alterou Hoje é o primeiro dia de trabalho, tudo correu bem, atingimos a meta Agora estamos de regra. Pra casa Pra zenguetar sair bem Oh, 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 oh Pra zenguetar sair bem Oh, 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 oh Eu chamo-me Paulinho, sou professor da pré-escola Mundo Novo Trabalho com criança E esperamos que essa companhia continue a patrocinar na mesma Agora já terminamos o segundo dia de trabalho Na palha onde ganho muita experiência e amanhã será outro dia Você é que me acaba, mamãe Você, ai você Você é que me mata, mamãe Você, ai você Você é que me mata, mamãe Você, ai você Você é que me mata, mamãe Você, ai você Música Aqui José Gabriano Barranco, trabalhador da ADVP, que é a Arborização da Tomba. Então, nesse momento, encontramos-nos a dar os últimos retoques na pré-escola do Mundo Novo. E só para dizer que também gostei muito de trabalhar nesta área, uma área que eu nunca tive visto bem. Apesar de ter pintado em outros locais, aqui eu nunca fiz esse trabalho de pintar as chapavelas e desenhos. Fiz desenhos artísticos, aqueles pequenininhos de brincadeira. A Bandagola está levando o trabalho a sério. E hoje relembro com saudade O primeiro poema que declamei pra ti Fingindo ser eu o autor e tropeçando palavras, mas mesmo assim você sorriu pra mim. Oi, hoje eu relembro com saudade O meu amor, a primeira dança no salão, a emoção do primeiro filho, ai me faz chorar. Oi, hoje eu relembro com saudade O meu amor, a canção que dançamos, no compasso adotamos E me dá vontade de chorar. Ah, hoje eu relembro com saudade O meu amor, um buquê de rosas para ti. E aí E aí E aí